Um susto na zona norte de Ribeirão. Um tanque de combustível caiu de um guincho no Parque dos Pinos. Segundo moradores, o caminhão seguia pela avenida Ernesto Guevara Lacerda quando o reservatório se enroscou nos fios e foi derrubado. Por sorte, o tanque estava vazio. A empresa de telefonia foi acionada para restabelecer o serviço. E ninguém se feriu.